O que que tá faltando pra você se inscrever no meu aulão que vai ser agora, dia 15 de março? Vai ser ao vivo e gratuito. Lá eu vou te dar o passo a passo de como produzir hidroponia e ter sucesso no cultivo. Resultado, você vai ter rentabilidade no negócio. Então, pra se inscrever, clique aqui embaixo em Saiba Mais e garanta sua vaga. É rápido e fácil. E eu te aguardo no dia 15. Até mais!